Olha, olha Isso aqui é a atualização do DCS Nova Ele começou a ser A atualização começou Às 19h30 Já vão dar Uma hora do dia 15 Uma hora do dia 15 Exatamente É 19h30 19h20, 21h22, 23h É um tempinho bem longo Tem neguinho aí que vai suar Para fazer essa atualização Eu vou deixar ele terminar De fazer a atualização aqui Vou dar uma olhada e depois vou dormir Haha Não vou mostrar mais nada hoje não Opa São 23h58 Então ele começou a atualização Às 19h30 E terminou agora Que esse somzinho gostoso Que todo mundo gosta de ouvir São 23h58 Minutos Beleza Deixa ele carregar aqui Opa Eu estou achando Que eu vou ter de mudar O gravador aqui Deixa ele carregar aqui Vamos ver se o gravador Vai copiar a área de trabalho Lá do DCS A princípio ele grava Deixa eu ver aqui É uma atualização bem grande Eu estava olhando lá No Das aeronaves que eu tenho Espera aí Das aeronaves que eu tenho Eu vou tentar fazer alguns vídeos Nesse final de semana Ou mostrar alguma coisa no editor Só dar uma olhada rapidinho aqui Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui Aqui ele não mudou nada Deixa eu ver aqui Vou ver aqui no painel de configuração Para ver se ele mudou alguma coisa Certo Não 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 estou vendo nada de Muito relevante É Talvez uma coisinha aqui Eu toco lá Panel especial Seu 23 É Talvez tenha mudado uma coisinha aqui Eu toco lá É Vou ter de dar uma olhada Mais sim Como isso aqui é Finalzinho da atualização Ah Tem um negócio aqui Eu acho que é para VR É Supercarrier Ah Supercarrier Parece que eles Atualizou Colocou uma coisa nova aqui Então A10 Não Tuta Aquila Não Deixa eu ver É Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada No editor aqui Espera aí Vamos lá Parcírio Eu vou é dormir Tem mais o que fazer Espera aí Só ele carregar aqui Opa 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 Isso aqui é bom Pessoal Opa Tem mais bases aqui É Enchei de bases aqui Agora sim Tem mais bases Novas aqui Deixa eu ver um negócio aqui Mapa Vai Tem que trocar esse mapa Ah Tem uma base nova aqui É Eu vou fazer o seguinte Eu vou dormir Pessoal Ha 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 Eu tenho que dormir Depois de uma atualização Dessa aqui Deus me livre Tem um monte de bases novas Aqui no mapa da Síria Isso é bom Estava precisando O bom é que eles colocam Muita coisa de lá E esquece do de cá É A Turquia Ainda tem alguma coisinha ali É Beleza Beleza Pois é pessoal Esse aqui Sai fora Esse aqui é a atualização Para a versão 2.7 Eu vou postar Esse vídeo aqui E no final de semana Eu vou mostrar mais algumas coisas Valeu Acompanhe o canal aí E aí E aí Obrigado.